O PROCON e a Agência de Transporte e Mobilidade Urbana estiveram no terminal da Praia Grande. A operação teria sido deflagrada após denúncias de que teria havido uma redução na frota que realiza o transporte semi-urbano. Desde o início da manhã nós estamos recebendo denúncias de descumprimento do quadro de horário das empresas, que as empresas estariam reduzindo a frota e que algumas empresas majoraram a tarifa das linhas semi-urbanas sem autorização do Estado. Diferente do que aconteceu com as linhas que rodam somente dentro de São Luís, as tarifas do transporte semi-urbano não sofreram reajuste. Esse é outro item que está sendo verificado. Nossa ação é uma ação preventiva e qualquer indício de paralisação será identificado e nós buscaremos as vias judiciais e administrativas para que o direito do cidadão seja respeitado. No total, são 50 linhas que realizam o transporte semi-urbano na Grande Ilha. São aproximadamente 250 ônibus disponibilizados à população. Mas de acordo com os próprios usuários, esta prestação de serviço está cada dia pior. Além de ser longe, tem pouca oferta de ônibus para o maior bom. A gente está pagando ônibus duas vezes, aumento, porque aumentaram 2,40. Cadê os ônibus? Não vieram agora? Que os ônibus vieram, aumentaram para 2,80. Cadê os ônibus? Conforto fizeram comercial aí, que aqui está 100%, está ótimo. Agora eu quero saber que cidade é essa de São Luís, que não é essa aqui não. Até a superlotação dentro dos coletivos, o que proporciona uma viagem extremamente desconfortável. Na semana passada eu fiquei na porta do ônibus, eu nem consegui entrar. Quem regula a oferta de ônibus nas linhas do transporte semi-urbano, que tem gerado toda essa revolta entre os usuários, é o governo do estado.